Tarenga e quem ia preso era eu E para arranjar namoro eu toda vida fui mole Cantei samba, puxei fole, usei o cabelo louro De volta ao som do Amazon, de volta peso pesado no forró, seu menino De volta com o nosso forrózão Alô você de casa, alô você Muito obrigado pelo carinho da sintonia Estamos ao vivo para todo o Brasil, o forrózão Brasil Você de casa, muito boa tarde, alô meu povo Olha eu aqui de novo Só que dessa vez eu não estou só, estou com o Chicão dos Teclados Brasil Chicão, eu estava esperando você faz tempo Primeira vez que a gente bateu um papo foi por telefone, né Chicão? Boa tarde Boa tarde Tudo bom, né Chicão? Boa tarde, Santa Luzia do Tire, é um prazer estar de volta Daqui a pouquinho, cantinho verde Daqui a pouquinho Rapaz, e como é que pode, né? Agora deu certo para você vir aqui, né Chicão? Com certeza Coisa boa, né? Aí aí Chicão, já está começando a tocar as músicas desde agora Porque o povo começou hoje a tocar Chicão nos bares, na praça Eu daqui a pouquinho vou sair e vou para a praça ali tomar uma som do Chicão dos Teclados Como é que vai a vida Chicão? Tudo bom? Trabalho correndo? Tá bom, graças a Deus, fazendo bastante show, todos os final de semana, a gente está trabalhando, divulgando o trabalho Muito bom Bom demais, graças a Deus Você já tem quantos CDs gravados, Chicão? Você já tem quantos CDs gravados? Olha, os CDs geralmente são gravados... São promocionais para divulgação, né? CD de estúdio mesmo, eu nunca fiz CD de estúdio, é só CD ao vivo, gravado em show ao vivo Chicão, você começou a cantar com quanto tempo, Chicão? Quantos anos? Com o tempo, a cantar mesmo eu comecei... Profissionalmente, né? É, cantar mesmo eu comecei em 2003, 2004, mas eu era músico, fui tecladista desde 96, 97 Eu era tecladista e passei a cantar em 2003 Aí você tocava no teclado, mas não usava a voz ainda? Não, não, só tocava A não ser que fosse um back vocal ali, pra ajudar, não, nem isso Então aí você descobriu, rapaz, eu vou curtir, é meu caminho, meu irmão, o tamanho é meu rumo Aí você abandonou os outros e veio... É, aí comecei a cantar as paixões da vida, né? Pronto Rapaz, e suas músicas se identificam muito pra quem sofre, né? Pois é, se identificam muito comigo Onde é Chicão e Pablo, não tem... o povo sofre pra caramba, rapaz Mas hoje vai ser casa cheia, né, Chicão? Tem, graças a Deus, se Deus quiser, mais uma vez, vai ser casa cheia, viu? Meu amigo, o Júnior tá de parabéns... Rapaz, o Júnior tá me devendo essa porque toda vez que o Chicão vem pra cá, ele só me avisa em cima da hora Ele me avisou ontem Eu digo, Júnior, eu vou te matar, inseto Mas tá aí, graças a Deus, o Chicão tá aí pra gente curtir o show Eu gosto de você, cara Beleza, obrigado Pensa no cabra, véi, bom É porque tem certas músicas que entram dentro do peito da gente e a gente acaba ouvindo toda hora, né? E aí a gente acaba curtindo, tomando aquela cerveja e é sempre bom É a segunda ou terceira vez que você tá aqui, Chicão? É a terceira vez Sempre no cantinho em vez, lá? É a terceira vez, é Eu já estive outras vezes na bebê, mas faz parte por lá Ah, tá Eu estive no casamento do meu amigo Ireno Minha amiga Ireno, meu patrocinador forte, cabra bom Minha amiga Ireno, tá ouvindo o nosso forró? Um abraço, Ireno, um abraço aí Um abraço pra você, Ireno, sua esposa aí curtindo o melhor forró do Brasil Chicão, estamos ao vivo pra todo o Brasil Diga aí pra nós, aliás, convide o povo aí pra comparecer logo mais no cantinho verde Eu vou convidar vocês pra daqui a pouco comparecer no cantinho verde Chicão dos teclados aí, tocando aquele sucesso que já mexe com o coração E os novos sucessos também A gente canta sucesso que tá tocando muito aí, Pablo Você canta muito Amado Batista também, né? Amado Batista Rapaz Os cantores apaixonados do Brasil, a gente leva um pouquinho de cada um Como é que pode? Eu te perguntei essa pergunta anteriormente, quando a gente falou por telefone Você já cantou com o Zezo, né? Com o Zezo, o Saldoso Reginaldo Com o Amado Batista Com o Roça Vários cantores, o Sacode Vários cantores de nome Mas parece que o mais que você mais gosta mesmo é o Zezo, né? É, o Zezo fez, acho que uns 4, 5 shows Como é que é fazer um dueto com um cantor que a gente sempre sonhava? Ah, é bom demais É tipo assim, eu sempre fui fã de Zezo Aí a primeira vez surgiu em Macabal Fui tocar um show com ele Na hora que ele me viu cantando, que ele tava no camarim Aí ele colocou esse apelido, Nelson Neto Maranhão Eita, rapaz Já pensou, batizou Batizou, ele disse Tá batizado aquela voz Não, tá batizado Tá batizado Nelson Neto Maranhão Aí eu cantei umas duas músicas com ele lá Mas é muito bom É isso aí Brasil, você que tá em casa Estou ao vivo com o Chicão dos Teus O tempo tá pouco hoje Porque o Chicão acabou de chegar de viagem, quer descansar A gente vai liberar o homem já já Porque o nosso programa também já tá ao final Faltando dois minutinhos pra encerrar Vamos aproveitar, Chicão Já que estamos aqui nós dois Aproveita, tem uma música aqui Eu vou deixar você nesse lugar Canta um pouquinho pra galera de casa Sentir a pressão de logo mais à noite, Chicão Tem ela aí? Tem ela aqui, Chicão Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar uma Eu não sei se é ela, mas eu vou colocar uma aqui Porque a não tá renomeada aqui Então vamos colocar essa aqui Pronto Vamos bater essa aqui, Chicão Esse é Chicão ao vivo! Sucesso! Vamos colocar o coração dos apaixonados Chicão dos Teclados Brasil Meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Fazer de por favor pra ela Vagondar Que o meu coração se partiu Valeu, Chicão! Chicão, meu irmão, muito obrigado Acredito muito no potencial dos cantores Dos cantores experientes assim como você Que trata o povo bem Sempre trata a gente com muito mais naturalidade Do que qualquer um outro que se acha por aí Chicão, cabra é bom Cabra é popular Gosto dele por causa disso Além de levar a música romântica Ao coração de quem tá sofrendo Judiar com o peão Assim também Mas muito obrigado, meu irmão Por ter vindo aqui Obrigado aos ouvintes da Dezessete horas e cinquenta e nove minutos Opa, tá aí, entrou O Romero FM, né? Beleza Obrigado, Chicão Que Deus abençoe muito mais Sua vida, sua carreira Não só sua carreira Como toda a sua família também Vem que você Rasga aí desse mundão A fala Levando a música apaixonante ao povo Viu, Chicão? Beleza Obrigado, já pode dar um show Bom show pra você, Chicão Daqui a pouquinho tem Chicão ao vivo Daqui a pouquinho no Cantinho Verde Vou encerrar o meu forró Com o caboclo, velho, poeta Pra falar a verdade Vou encerrar com o Chicão dos teclados Melhor, valeu Tchau Fecha a porta Vamos chupar o Brasil Aplausos